A Dona do Pedaço Você tem que me ajudar, Récio, porque até você casar com a minha mãe, até você conseguir esse dinheiro Josiane tem um plano arriscado para roubar uma grana da Maria da Paz Ok, recebi a senha do cofre Ótimo, eu estou indo lá para a confeitaria Tá, para te dar cobertura Você tem certeza que vai dar certo? Não, amor, é só você entrar no escritório, abrir o cofre e pegar a grana Eu seguro, a gente é sócio, não é? Hoje, mais cedo, 8h30 da noite A Dona do Pedaço